Aqui nós mostramos para você dois modelos de telha alveolar que podem ser utilizadas como coberturas, teto e pode ser utilizada também como uma parede também, né? Tanto a ondulada quanto a greca, ambas 76 por 18, digamos o passe dela é o mesmo, porém uma é trapézio e a outra é ondulada, né? Então, tá aí, dois produtos fantásticos para você fazer a especificação aí na sua, no seu escritório de arquitetura, numa obra que você tenha, produto prático, rápido, fácil de montar, então tá aí, tá visto aí, ok? Então, aí está, é uma imagem da telha ondulada, 76 por 18, alveolar de 2,5 mm, é uma telha fantástica, novidade no mercado brasileiro. Então, está aí, olha só a transparência, a translucidez, né? Porque na verdade ela não é transparente como o vidro, né? Então, nós temos ela em várias cores, né? Ela seja ela branca leitosa, para você fazer uma cobertura, seja ela na cor cristal, aí uma cor prata refletiva, né? Para você fazer uma redução de calor, que é muito importante, né? No ambiente, e então aí está as três cores, né? Cristal, branca leitosa, prata refletiva, mas pode ser também verde, azul, amarela, laranja e outras cores. Aí você está vendo que de um lado está os alvéolos, do outro está selado, né? Significa que a gente pode entregar para você com os alvéolos fechados, de um lado só ou de ambos os lados. Pode fazer aí uma divisória de escritório, né? Num restaurante, num ambiente muito bacana, né? Então, está aí uma boa opção para você. Temos vários clientes satisfeitos utilizando esse produto, né? Então, está aí. Fale comigo, tem meu contato aí abaixo. Um abraço, obrigado.